Tem sido o contrário, os caras devem ter fudido com ele lá porque ele fudia com os caras O cara é totalmente arrogante, totalmente babaca, acha que ele... Você vê pelas entrevistas dele, tudo ele tá certo e tá todo mundo errado Ele acha todos os erros do que aconteceu na partida, mas não dá uma solução Cara, é decepcionante, eu só vejo assim, quanto mais tempo ele ficar, mais tempo a gente vai sangrar Porque é ruim, ele é tão ruim que ele trouxe dois auxiliares Um auxiliar, quando ele tava com Covid, ele não quis deixar o cara ir pra campo Porque o cara é ruim, só sabe montar campo E ele teve que chamar o cara do Sub-20, assistente, nem o treinador é, pra ser auxiliar dele De tão ruim que os caras que ele pegou trouxeram Os franceses é nojento de ruim, gente boa pra caralho Esse é gente boa, mas caralho é muito ruim Tá perdido, cara, enquanto ele continuar lá, a gente tá perdido Pelo amor de Deus, esse áudio aí é extremamente confidencial Então... Obrigado.